O Tribunal de Justiça acatou o pedido da defesa de reduzir de Alexandro Ischizato a pena do empresário de 64 para 18 anos e 8 meses de prisão. Ischizato é acusado de atropelar e matar o estudante Marcos Delefrate e deixar outras quatro pessoas feridas numa manifestação há oito anos em Ribeirão Preto. Em fevereiro de 2020, a Justiça considerou o réu culpado por homicídio qualificado e tentativas de homicídio. A defesa da família do estudante afirmou que vai recorrer da decisão.